Oi, eu vou responder só oi Com meu peito gritando de amor Toda vez que você me disser Oi, eu vou responder só oi Mais uma vez, mais uma vez Toda vez que você me disser Oi, eu vou responder só oi Toda vez que você me disser Oi, eu vou responder só oi Com meu peito gritando de amor É muito paixão Eu te amo Ela me fez comprar um carro Ela me fez vender meu gato Pra morar num condomínio fechado Me deu um tênis de presente Mas que menina indecente Aí não aguentei Falei o que o coração sente Falei o quê? Deixa-me ser pião De ouvir matar meu violão Não deixe não Não deixe não Pagar o meu chapéu Pra usar gel Meu Deus do céu Não deixe não Não deixe não Deixa-me ser vaqueiro Ouvir forró Ouvir matar Não deixe não Não deixe não Pagar o meu chapéu Pra usar gel Meu Deus do céu Não deixe não Não tinha amor Que vale isso não Ela me fez comprar um carro Logo eu que amava o meu cavalo Ela me fez vender meu gato Pra morar num condomínio fechado Me deu um tênis de presente Falou que a rotina não Combina mais com a gente Diz que menina indecente Aí não aguentei Falei o que o coração sente Falei o quê? Falei o quê? Falei o inferno Deixa-me ser vaqueiro Ouvir matar Meu violão Não deixe não